Fala galera, você que tem uma parede na tua casa e quer decorar, você quer sair de uma parede que você já enjoou, você vai sair disso pra isso, ó. Não perca o passo a passo que ficou o que, mozão? Coisa lindíssima! Valeu, galera! Fala galera, Daniel do canal WDC Pinturas e Efeitos pra mais um vídeo daquele jeitão, ó, foguetão. O vídeo de hoje, galera, é relacionado a essa parede aqui. A gente vai transformar essa parede. Isso aqui é uma parede de cimento queimado, que se vocês olharem dentro do meu canal aí já deve ter uns três anos, tá? Devido a gente colar alguns quadros aqui, tinha um lance de um espelho aqui, ficou a cola da fita dupla face. A língua agora saiu. Só que a gente vai repaginar. Vocês acreditam que eu vou repaginar isso aqui? Deixar lindo daquele jeitão, gastando menos de 50 reais? Ah, você não acredita não? Então fica comigo e não vai precisar ser profissional pra você fazer o que eu vou fazer aqui. E vocês vão ficar de boca aberta. Dequinha rápida, tá? Esse aqui com 40 minutos você consegue fazer. Eu, como sou mais detalhista, eu tô fazendo algo em volta só pra destacar o efeito final que vai ter aqui. O que eu tô utilizando? Aqui tinha uma fita preta, tá? Uma pintura preta só na beirada. E o que eu tô transformando? Eu tô pintando cor de ouro, tá? Só aqui, ó. Antes de fazer o que eu vou fazer, eu já tô dando um ouro aqui, ó. Porque senão depois eu posso ter que eu borre, né? O que vai ser feito. Então o que eu tô utilizando? Uma pasta metálica cor ouro, tá? Da Marmorite. Isso aqui é uma pasta metalizada. Aí tem cor ouro, tem cor bronze, etc, etc. Tá vendo? É uma pastinha, olha aqui, ó. Tá vendo? E aqui com o pincel bem fino a gente vem passando, ó. Deu um ademão, secou, achou que o ouro não ficou muito forte, o dourado não ficou muito forte, você aplica outro. Então o que eu vou fazer? De imediato agora eu vou pintar isso aqui. E na sequência eu vou estar mostrando pra vocês o efeito que nós vamos fazer nessa parede, beleza? Vamos lá. A parede já tá preparada. Já passei um pano com álcool em toda a parede, tá? Pra tirar qualquer resquício de poeira. Já pintei de dourado, igual vocês estão vendo. E agora a gente vai, como um passo de mágica, vai ensinar vocês a transformar essa parede aqui bem rápida. Do que você tá falando, Dennis? Tô falando disso aqui, ó. Um lindo papel contact. A cor, você põe a cor que você quiser, tá bom? Você que hoje não consegue fazer um efeito marmorizado, né? A gente consegue. Você que não consegue, de repente, mulheres, né? Que não queira mexer com massa, desempenadeira, lixar a parede, ter todo aquele processo, inserar, polir. Você consegue replicar uma pedra de mármore utilizando papel contact, tá? Tem papel contact e plástico vinílico. São coisas diferentes. Isso aqui eu tô botando papel contact porque é na parede. Se eu fosse botar numa bancada, numa mesa, tem que ser o plástico vinílico. Existe hoje plástico vinílico até pra aplicar dentro de box, em banheiro, em áreas molhadas. Cada um na sua grana amatura. Não sei se o nome certo é esse, tá? Na espessura ali, na milimetragem dele, da espessura do papel aqui, tá? Então, tem que ver. Não é qualquer papel. Esse, por exemplo, é só pra parede. Não é pra você botar na bancada. Porque se molhar, se forçar e se arrastar um copo, vai acabar arrastando porque é um papel. Mas pra aplicar numa parede e ficar como um papel de parede, fica top de linha. E eu escolhi esse aqui, né? Que é voltado pro Nero Marquina, ó. Olha como é que vai ficar lindo. Imagina esse paredão todinho aí fechado, ó. Só que essa faixinha do lado aí dourada, ó. Olha o destaque que deu, tá vendo? WDC é WDC, né? Por isso que eu vou ter a faixinha. Então, como é que a gente vai fazer? Lançador de tendência, meu irmão. Lançador de tendência. Eu vou soltar aqui, tá? Com a ajuda da mozão. Vou prender lá, porque tem que ter dois aqui, né? Que eu vou vir de cima pra baixo. Isso aqui, ele tem 5 metros por 50 centímetros, tá? Ele tem 50 assim e tem 5 metros de papel. Eu devo gastar aqui duas bobinas dessas aqui. Quanto eu paguei na minha região nisso aqui? Paguei 20 reais em cada uma. Por isso que eu tô te falando que com menos de 50 reais eu vou decorar a parede. E depois de pronto vocês vão ver que vai ficar lindo. Então, o que eu vou fazer no próximo passo? Vou prender lá em cima, vou soltar aqui, vou colar só a pontinha e vou vir puxando e ensinando pra vocês como é que faz. Ó, bem simples, tá? Colei a parte de cima, tá? No meu caso, ó, eu tenho um quadrado, né? Então, eu tenho que botar tudo bem nivelado aqui na margem da minha parte dourada aqui, ó. Tá vendo? Eu já soltei, ó. Aqui por trás, vem aqui, mozão. Mostra aqui, ó. Tem um papel que quando a gente tira, fica só a cola. Eu vou descendo o meu papel, ó. E vai ficando a parte da cola, ó. Tá vendo? Eu não vou fazendo tudo, eu venho fazendo em parte. Ó, o que que eu faço, ó. Com pano, ó. Eu já venho trazendo a margem que eu quero aqui, bem certinho, ó. E venho passando o pano. Pra quê? Pra mim tirando todas as bolhas, tá? Então, eu evito de ir ficando bolha. Tem gente que também molha a parede e consegue movimentar o adesivo. Mas isso é bom fazer quando é o plástico vinírico. Como eu falei, isso aqui é um papel. Então, se eu molhasse, ia dar ruim. Mas olha como é que você já vê que já fica lindo. Isso aqui, depois de aplicado na parede toda, galera, visualmente olhando, é uma parede de mármore, tá? É uma réplicazinha de mármore bem top. E o meu eu quis fosco, tá? Eu não quis com brilho. Ele tem um semi-brilho. Então, aqui, ó. Só vou só tirando, ó. Na margem que eu quero, ó. Olha como é que é bem fácil, ó. E venho passando, ó. E na hora que eu for colar o outro, eu vou mostrar pra vocês que tem um macetinho na hora de colar um por cima do outro, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês que existe um transpasso. E pra quem não sabe o que é transpasso, a gente vai estar mostrando. Então, é bem simples, tá vendo? Não tem necessidade de ser gênio pra estar fazendo isso aqui, ó. Puxou. E você vem passando. Pra evitar bolhas, tá bom? E mesmo que o teu deu uma bolha... Vou dar uma dica pra você. Deu uma bolha grande, Demis? Deu uma bolha, eu não tô conseguindo tirar a agulha. Fura com a agulha, passa o pano e o ar vai sair. Porque a bolha causa porque é ar, tá? Pode chegar aqui e dar um requinte detalhe, irmão. Bem de pertinho pra ele ver que não tem bolha, não tem nada. Tá liso, tá bem liso. Lembrando que, como eu falei, o meu é semibrilho. O meu não é espelhado. Eu quis semibrilho até pra combinação que nós vamos fazer. E tá vendo? Pegando bem certinho na borda, ó. O destaque do douradinho aí, ó. Como é que ficou, Tó? Sou fera, não sou não? Tu é maravilhoso. Sou o quê? Lançador de tendência? Lançador de tendência, é. Então, vou aplicar esse pano aqui e na sequência volto mais um pouco pra vocês. Ó, vamos lá. Colei a primeira faixa e colei já a segunda, tá? A minha segunda tá vindo daqui pra cá, ó. Aí sempre passando o pano, ó. Se a mozão mostrar daí, você não vê. Aqui, ó, tem um transpasse. Aqui, ó. Mas você, de repente, aí vai tá vendo o que eu tô te mostrando. Isso aqui depois estiver pronto, a pessoa não fica procurando. Ela vai ver como se fosse uma pedra monolítica, tá bom? E o transpasse, você bota pelo menos de um dedo. O que é o transpasse? É você trepar essa faixa em cima dessa, tá? Pra fazer um transpasse legal. E sempre tenta casar o desenho aí bonitinho pra que fique de uma forma bem legal. Então, fiz o transpasse, a mesma coisa, ó. Só vem descendo, ó. Desço e passo o pano. Principalmente aqui. Ó, tá vendo? Some, as e meia das some, ó. Olha, ó. Tá vendo? Tu não sente mais o relevo, ó. Porque tá sendo bem feito, tá sendo bem esfregado o pano aqui, ó. Olha aí que toca. Sem nenhum tipo de bolha, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês. Esse plástico gruda muito. Se caso também tiver alguma bolha, você pode também tá voltando e esticando de novo. Beleza? Então, vou dar mais um talento aqui e já volto. Olha aí, galera. Tá vendo aí? Como é que ficou? Agora, o que que eu vou fazer aqui? Vou trazer uma ornamentação. Vem mais de perto, mozão. Que de longe parece que é tudo rabiscado, né? Aí, quando tu vem de perto, você vê o efeito, ó. Que é remetendo o Nero Marquina, né? Olha aí que top. É, tudo, tudo, toda a faixa dourada deu todo um destaque, tá vendo? Olha aí que top que ficou. Então, ficou bem lisinho, tá? Sem nenhum tipo de bolha. Se caso enrugar, é aquilo que eu falei pra vocês. De a bolha, fura. E agora, eu vou ornamentar essa parede. Botar uns quadros, uma prateleira. E vou trazer uma linda finalização pra vocês. Finalização do trabalho, galera. Olha como é que o ornamentado valorizou a parede, tá vendo? Aqui algumas placas nossas, né? A placa do YouTube. Isso aqui foi uma homenagem que fizeram pra mim na prefeitura do meu município. Aqui a nossa parceria Wonder. Isso aqui também a mozão ganhou, né? A homenagem. E aqui a parede linda. Olha como é que ficou. Essa mozão chegar mais perto, dar um requinte de detalhe. Mostra todos os veios e ramificação que tem nesse adesivo aí. Que ficou lindo, 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 lindo demais. Olha aí que top de linha. Agora eu vou filmar pra vocês com amplitude, ó. Olha isso, cara. Olha que top, ó. Cara, que parede linda, né? Gastando mixaria, tá, galera? Não foi gasto aqui 50 reais. Olha aí. Desde lá do chão, ó. Até lá em cima, ó. Vou pegar assim pra pegar um pouco o teto lá também, ó. Olha como é que ficou lindo. E tá vendo como é que o dourado fez toda uma diferença? Se não tivesse essa faixa dourada aí ia ficar bonito, mas isso aí deu todo um destaque, tá vendo aí? Show do milhão. Galera, tô muito feliz. Acho que ficou bem top de linha, tá? O que você achou, mozão? Maravilhoso. Uma transformação rápido, fácil, barato e limpa. E limpa. É isso aí, mozão. Resumiu em três coisas. Fácil, rápido, barato e limpa. Quatro coisas no caso, né? E ficou show do milhão, ó. Isso aqui você com teu maridão, até mesmo sozinho, você consegue fazer, tá? Bem rápido, vai estando um pouco. Dependendo do adesivo que você utilizar, você pode utilizar pra fazer uma... A bancada da tua pia, né? O fundo da tua pia aí. Dá pra você botar no teu banheiro. Dá pra você fazer uma mesa. Dá pra você fazer uma penteadeira. Dá pra fazer um painel de televisão. Você compra uma chapa de drywall ou um gesso acartonado. Ou um MDF. Faz um painel bem lindão. Cola esse adesivo, faz um buraco, bota LED. Você vai ter um lindo painel gastando bem pouco, tá? Deixa eu agradeço. Like no canal, compartilha o vídeo, se inscreva. Isso é uma forma de você estar me ajudando. E aquela parede, que era uma parede cinza. E agora virou uma réplica de Nero Marquina. Ficou o quê, mozão? Foi lindíssima. Valeu, galera! Ficou o quê, mozão? Vamos lá.